Sejam bem-vindos, cabelo número 5, meu nome é Fábio e hoje deixa a gente dar uma olhadinha aqui em mais uma parte da coleção Além do Batman Chegaram 3 edições aqui pra gente fazer aqueles breves comentários enquanto dá aquela passada de página, vendo como está encadernado Eu trazendo umas breves considerações sobre essas histórias que estão sendo publicadas na coleção Além do Batman Lembrando que eu estou falando dessa coleção exaustivamente no canal e tem uma playlist dedicada a isso Já tem mais, acho que de 60 vídeos, eu acredito, acho que tem bem mais de 60 vídeos Mas de qualquer maneira, caso você tenha interesse, dá uma olhadinha na playlist Beleza? Então sem enrolação, vamos dar uma olhada aqui nessas edições Então tá lá, cachê, meu amiguinho, vamos dar aquela abridinha aqui, né? Vamos ver quais são os quadrinhos que foram mandados da coleção Além do Batman Pela editora Planet Agostini, coleção produzida pela Legomoss, aquele blá 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 sempre da minha parte Dá aquela abridinha aqui, né? Então vamos lá, tira da caixa Forme gerado, unboxing Temos aqui Barro, clay O que mais que nós temos? Eu nem lembro quais eram Ah, nós temos aqui Batman Emoji Louco Show, isso aqui é muito bom E o que nós temos aqui? O final de Terra de Ninguém Terra de Ninguém parte 3, meus amiguinhos Então tá lá, hein? Muito interessante Tira a caixinha aqui Os três encadenados aqui Então vamos tirar do plástico e vamos começar com Terra de Ninguém Já que é o que tá dentro ali da ordem de lançamento, né? Então tá lá, meus amiguinhos, Terra de Ninguém parte 3 Aqui o terceiro volume dessa saga sendo publicado na coleção Além do Batman É importante destacar aquilo que eu já falei em outros vídeos no canal Caso você não esteja sabendo Essa Terra de Ninguém é completa? Não Aqui a Eagle Moss está publicando na coleção do Batman as histórias Que compõem as revistas do Batman As revistas, entre aspas, periféricas Como Robin, Azrael, Mulher Gato E assim por diante Elas não são publicadas na coleção Por isso que é uma coleção incompleta Inclusive tá aqui, ó Shadow of the Bat, Legends of the Dark Knight, Detective Comics Volume 60 da coleção Mas de qualquer maneira Aqui você tem o essencial basicamente da saga Os momentos principais ocorrendo E o final da saga como um todo Você vai ver aqui, por exemplo O Batman e o Gordon meio que reatando a amizade Mais ou menos, né? A amizade vai ficar meio comprometida por esse tempo O Gordon vai deixar de ser comissário Só quando o Gordon voltar a ser comissário Depois de um bom tempo Que os dois vão se entender um pouco mais, né? Mas se eu não tô enganado Aqui nós temos umas histórias com duas caras Ou na verdade A gente já tem que... Ah, aqui já vai pro final Quando o Coringa e a Arlequina Estão entrando na jogada Pra fazer as suas malvadezas, né? E aí a gente vai chegar ao momento Ó, tem as capas originais aqui Eles colocaram duplicada capa Duplicada não, né? Uma página pra duas capas O Lex Luthor tem um papel essencial na saga também É o cara que acaba comprometendo Eu acho interessante que a Arlequina Ela veio da animação, né? A Macy, se eu não tô enganado É o nome dessa personagem Eu posso estar errando talvez uma letra ou outra Mas ela também veio da animação, né? E a galera incorporou como assistente do Lex Eu não sei se ultimamente ela anda aparecendo nos quadrinhos do Superman Do Lex Mas, enfim Era uma personagem interessante Eu gostava dela na animação Bom, de qualquer maneira O Lex Luthor vai tentar ajudar a Gotham na reconstrução, né? Com interesses escusos Como sempre O cara é um safado, né? Mas Aí, ó Inclusive tá chegando aqui toda ajuda, né? Nós vamos ver o Coringa aprontar das ruas Quando o Coringa tá quieto Alguma coisa ele tá fazendo, né? Porcos Olha aí Denominação bem pejorativa pra policiais, né? E o final da saga é triste Se você nunca viu o final da saga Eu vou tentar passar aqui Mas é tenso, assim, sabe? As coisas acontecem É de dar uma choradinha, assim Mas, de qualquer maneira Gotham vai ser reconstruída E nós vamos ter, então O final da saga Show fechado, né? Wayne E Gotham foi reconstruído Depois do terremoto destruído tudo Nós tivemos o final da saga, então Fazendo toda essa reconstrução O final de uma fase De uma era, na verdade, né? O final da era do Daniel Neal sendo o editor O editor das revistas do Homem-Morcego Então tá lá Finalizado Ainda fica como consideração que Caso você queira ler Terra de Ninguém Inclusive eu prefiro mais Terra de Ninguém Que a, por exemplo, Casa do Morcego Eu acho que Terra de Ninguém É mais elaborado, melhor construído Eu acho que nós não temos, assim, momentos Que ficam um vazio no enredo E na construção da história Mas eu sugiro você pegar outras versões Como a própria Igualmos Que lançou uma coleção completa com a Terra de Ninguém Quer dizer, falta uma adição ou outra Mas ainda assim é completa pelos parâmetros da DC Comics Show? Então vamos passar pra próxima edição E aí nós temos Batman e o Monge Louco Essa história aqui que é escrita e desenhada pelo Matt Wagner Que foi publicada na coleção de graphic novels da Igualmos Então ela está republicando É aqui a edição número 61 da coleção E traz aqui Batman e o Monge Louco Antes disso nós tivemos Batman e os Homens Monstros Sendo lançada na coleção além do Batman Que é uma história que se passa antes dessa aqui E são histórias que adaptam conceitos da Era de Ouro Como por exemplo o Monge Louco O Monge Louco é um personagem que foi criado na Era de Ouro Que foi reinventado algumas vezes com o passar do tempo Isso aqui não é a primeira vez, por exemplo Mas ainda assim é uma tentativa aqui É uma tentativa que na verdade consegue realizar ela tranquilamente De trazer alguns conceitos pro primeiro ano de atuação do Batman Junto com o ano 1, por exemplo, e assim por diante Então o Matt Wagner aqui faz um trabalho bem legal no desenho E no texto também Eu acho que ele faz um trabalho competente Ele faz roteiro, desenho, arte final Em que nós temos a tradução dos Amigos de Sempre Carlos Agarutz, Mario Luiz C. Barroso, Thiago Ardias Thiago também é editor, letras Galera aí toda mandando bala na coleção Eu prefiro na verdade mais os Homens Monstros Onde nós temos o Hugo Strange lá sendo o vilão da vez Mas essa história aqui com um monge louco Ela tem um pouquinho, um ar meio sobrenatural de certa maneira Você acaba incorporando muito esses conceitos da Era de Ouro Que eu acho bem válidos E nós temos inclusive a exploração da personagem Julie Madson Aqui na vida do Batman nesses primeiros anos Então por isso que eu acho que é bem legal Esse tipo de quadrinho aqui Que foi feito pelo Matt Wagner Já foi lançado algumas vezes no Brasil Então essa aqui acho que é a terceira ou quarta vez Acho que é a terceira vez na verdade Que está sendo relançada no Brasil E é uma dica quente aí né Inclusive já tem resenha no canal Então fica a informação Mas de qualquer maneira Inclusive nós temos aqui até a parceira aqui do monge louco Que também é uma vampira E você vê toda a sensualização aqui né Mas você vê que ele tem esse lado vampiro O Batman chegou na Era de Ouro né Uma das poucas vezes que o Batman usou a arma dele né Que ele tinha no seu coldre lá no começo da Active Comics Foi pra matar esse cara aqui né E ele não é um humano Ele é um vampiro Então você fica assim Poxa ele matou o monstro né Não é um ser humano E aí Ó nós temos também a incorporação aqui do Harvey Dent Que é o futuro do Ascaras Dentro aqui dos conceitos do primeiro ano Então é legal essa história Que ela cabe cronologicamente bem certinho Dentro desse período Ela foi lançada nos anos 2000 Mas ela é feita assim Pra se encaixar bem dentro da cronologia Então é o tipo de material que é legal você ler assim Numa leitura inicial Se você, pô Comecei a ler o Batman agora E aí Vale a pena Dessa história? Vale Vale muito a pena Na coleção de graphic novels Da editora Igor Mosa Eles colocaram essa imagem como capa E eu achei Assim O desenho é bonito dentro do quadrinho né Quer dizer mais ou menos Mas Colocar como capa Isso aqui não dá né Até porque você tem uma bela capa Do Matt Wagner Então a coleção A lenda do Batman Aqui da Igor Mosa Acaba acertando muito bem Colocar essa capa aqui Como capa realmente do material E não isso aqui né Isso é uma coisa que eu acho Que é meio feia Na coleção de graphic novels Da Igor Mosa O fato de as vezes Eles pegarem um desenho Fazer um photoshop E colocar Um desenho interno Coisa do tipo Fazer um photoshop E colocar com capa Eles estavam fazendo isso No começo da coleção Lenda do Batman Mas que bom que eles reviram Isso e não continuaram Porque realmente pra mim Não faz sentido Até porque tem quadrinhos Que tem capas Que são belas Daí você vai lá E mete um desenho Diferente Acho que não faz sentido De qualquer maneira Grande acerto Assim Nem digo que é grande acerto É o trabalho que você fez De colocar a capa original Aqui No encadernado Obviamente né Então ponto pra essa edição Aqui que tem a capa Que é bonita né E aí a gente continua aqui Você vê Momentos meio sanguinolentos Aqui né Esse é um quadrinho Que tem bastante sangue Bastante violência Porque o Batman Tá enfrentando um vampiro E não é mole não De qualquer maneira O Batman vai enfrentar animais A Julie Madsen Não vai se dar bem Aqui tal qual foi No quadrinho original Você vê algumas desavenças Do Batman com o Gordon Tem discussões Em relação a parceria deles O Batman vai se ferrar Bastante aqui Então é um quadrinho Que vale muito A pena leitura hein De novo Recomendo muito Pra quem tá começando A ler o Amor Sego A dar uma olhada Nesses quadrinhos Show Termina de uma maneira Que eu acho muito legal também Próximo é Barro Temos as páginas pretas Isso aí E foi Então vamos ver a próxima edição Agora Antes de continuar Amigo não esquece de curtir E comentar aqui embaixo Porque ajuda pra caramba O canal Bem como se inscreva Se você é novo ou nova Porque todo dia tem vídeo Aqui no canal E aqui é o melhor lugar Pra você ficar muito bem informado Sobre o universo do morcego E chegamos a última edição Então aqui do vídeo Que é Barro Clay Edição número 62 Da coleção Que reúne aqui The Dark Knight 22 a 29 É a revista Lá dos novos 52 E a coleção Além do Batman Tem feito esse trabalho De republicar A fase escrita Pelo Greg Hurts Junto a essa revista Do Homem Morcego Que foi descontinuada Mais pra frente Nós temos inclusive Os desenhos do Alex Malivy Aqui Greg Hurts Que faz um trabalho Que eu acho incompetente Nesse período Ele refez Algumas origens interessantes Como por exemplo A do Espantalho No Encadenado Que já saiu aqui Na coleção do Batman Refez a origem Do Chapeleiro Louco Também Já saiu também na coleção E aqui a gente vai dar Uma explorada No Cara de Barro Especificamente Com esses desenhos Que eu gosto Tem gente que não gosta Dos trabalhos do Alex Malivy Eu acho bacana Eu lembro do tempo Do Demolidor do Bendis E eu acho que ele faz Um trabalho legal E aqui também Tá fazendo um trabalho bacana O Alex Malivy Trabalhou também Na Terra de Ninguém Ele fez lá Algumas histórias Escritas pelo Bob Gale O mesmo roteirista De Volta para o Futuro O mesmo roteirista De Volta para o Futuro Trabalhou na Terra de Ninguém Se você não sabia disso Saiba agora Ele só ficou no começo Na verdade da saga Depois ele saiu Mas de qualquer maneira Fica a dica aí Depois quem assume Boa parte dos roteiros É o Greg Hooker Então enfim Mas estão continuando aqui Essas histórias estão a bordo O Cara de Barro O nosso querido Basil O Carlo Tendo que enfrentar Aqui uma espécie Sequestro que ele faz E o Batman Tendo que Desenvendar todo o caso Tendo uma maior interação Nesse vilão aqui Que Acho que não estava aparecendo Tanto nas histórias Do Batman Ele apareceu Numa história Do Scott Snyder Na época de 1952 Mas aqui ele tem Uma exploração maior O Greg Hurt Faz o trabalho Que ele sabe fazer Que é um trabalho Competente Reforço E aqui é legal Que tem interações Com coisas Com o Coringa Inclusive Acho que até No período Que o Coringa Estava Sem a A cara dele Bom Essa história Não tem só Essa parte Do Cara de Barro Esse encadenado Especificamente Porque é uma história Que acaba antes Você vai ver também Aqui algumas histórias Com o Morcego Humano Sendo o vilão da vez Ó Nós temos aqui O Morcego Humano Também Aqui no traço Do Ethan Van Skyver É uma história Ok As histórias Do Greg Hurt Eu digo que elas Assim Não são espetaculares Ele faz um bom trabalho Não tenho dúvida disso Mas ao mesmo tempo Não são trabalhos Que eu diria Que são essenciais Ou excepcionais São trabalhos competentes De exploração Do Batman E sua galeria De vilões Ele apela muito Para o gore Em alguns momentos Para a violência Eu senti isso Relendo A origem Do espantalho E aqui também Tem um pouco disso Você vê que ele Sempre dá uma Apertada na violência Na maneira como Os vilões se comportam E assim por diante O Greg Hurt Gostava de explorar Bastante isso E o próximo encadenado Esse aqui É uma leitura Que eu acho bem bacana Sendo relançada Pela primeira vez No Brasil Que é cara a cara E quando chegar A esse encadenado A gente comenta mais Mas isso aqui Vale muito a pena também E aí fechou Mais um trabalho Do Greg Hurt Que são lançados aqui Ou relançados Na verdade No Brasil Então fechado Mais um box Da coleção Além do do Batman Meus amigos Coleçãozinha Que está difícil Mas vamos lá Temos aqui também O que a galera gosta de ver A lombada Temos aqui o Batman Dos 9.52 Enfrentando um dos garras Mas já estamos Na edição número 62 Tem que chegar A centésima edição Bora lá Mas fechado Então meus amigos Está lá Mais uma Uma passada De página aqui Mais para frente Eu trago mais resenhas Lembrando que Isso aqui já tem resenha Monge louco Já tem resenha Para você dar uma olhada Eu vou deixar No final do vídeo O card Beleza Bora então Agora trocar de câmera Quase finalizando Meu amigo Não esqueça de olhar O comentário aqui embaixo Que tem um monte de quadrinhos Com desconto Se você for fazer As suas compras Na Amazon Loja da Panini Magazine Luiza Shopping Ou qualquer outra Loja na internet Use nos links Que estão aparecendo Na sua tela Que dessa maneira Você me ajuda A manter este projeto De Batman ativo Meu muito obrigado Então fechado Mais uma brincadeira Meus amigos Mais encadernados Da coleção aqui Que não está fácil Com o preço Vamos andando Os nossos pulos Para conseguir completar Mas que pelo menos Tem trazido boas histórias Isso eu não posso negar E dentro desses encadernados Que chegaram aqui Eu destaco então Batman e o Monge Louco Como uma história Que vale muito a pena Ser lida Tem várias publicações No Brasil Além dessa publicação De agora Tem na coleção De graphic novels Da Eagle Mouse Conforme destaquei E ao mesmo tempo Você pode também achar A revista Batman Nesta Da editora Panini Lá dos anos 2000 Eles publicaram isso Nas edições 4 e 5 Caso você encontre No Sebo Você pode pegar Essas histórias Desta maneira Então tem uma alternativa Caso o preço aqui Eu sei que o preço Não está fácil Acabe afastando você De pegar na coleção A lenda do Batman E mesmo as vezes Achar o próprio encadernado Está difícil Então o lance O lance é que Primeiro As vezes esperar Também aparecer Na loja De Eagle Mouse Essa coleção Esses encadenados Para fazer Aquele pacote Naquelas promoções De leve o dobro Você leva Dois quadrinhos Ou melhor Você leva Quatro e paga Dois Uma coisa Nesse sentido Então fica a dica Para você as vezes Dar uma esperada Mas ao mesmo tempo Você pode recorrer Então a essas edições Mais antigas Para ler A história Que repito Reforço Vale a pena E eu reforço Ainda mais Você ler Batman e os homens monstros Essa vale muito a pena Acho que mais que até Monge louco Na minha modéstia Engela opinião Show? Fechado? Então deixe seu comentário Aqui embaixo Se você já leu Essas histórias Se você gosta De alguma delas Desgosta E assim por diante Bem como aproveita E curta Compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para assinante Canal nos vídeos É só ficando Por aqui Como sempre No final do vídeo Nós temos os membros Do canal A galerinha que mantém Este canalzinho Aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui E aí E aí